Fala galera, beleza? Tudo bem? Chegando pela primeira vez no canal, aproveita e se inscreve que aqui traz bastante conteúdo do seu interesse. E pra você que gosta da Alexa, que gosta de Ecodot, novidade, olha só, em primeira mão, saiu a voz masculina pra Alexa no Brasil, sem você precisar mudar a região, nada disso, é pro Brasil. A Amazon disponibilizou a nova voz aí para o Brasil e eu vou mostrar pra vocês agora, na sequência, como é que faz fácil pra mudar e testar aí o novo recurso que a Amazon disponibilizou, então, tá bom? Vamos mudar agora, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo, é só abrir o aplicativo da Alexa aí no seu celular, vamos lá. Pessoal, vamos lá então, ó, com o celular em mãos, tá bom? Eu vou mostrar a vocês como é que faz pra mudar a voz agora aqui da sua Alexa, tá? Então, pega aí o seu celular, acessa o aplicativo da Alexa, vem aqui em mais, agora você vem em configurações, vem aqui em configurações do dispositivo, clica aqui então em Ecodot, clica aqui em cima na engrenagemzinha, ó, nas configurações, tá? E agora sim você está a um passo de alterar aí a voz, ó, rola pra cima a tela, encontra aqui embaixo da palavra de ativação, voz, ó, e aqui sim, tá vendo? Tem voz original e aqui nova, clica em nova então pra você ver. Se você escolher essa opção, esta será minha voz neste dispositivo. Tá vendo? Pronto, tá escolhido já e agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá no Ecodot, tá? Vamos lá gente, vou fazer uma demonstração pra vocês, o tão esperado momento. Alexa, vai chover hoje? É possível que chova hoje. Há 51% de chance às 17. Comece seu dia bem. Diga, Alexa, toca música. Pronto, tá aí gente, mudou? Bacana, né? Espero que tenham gostado, compartilha esse vídeo e eu te vejo nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço, até lá.